Entre os meses de maio e outubro, período de estiagem, é comum verde da vegetação abrir espaço para o preto das queimadas. Essa época do ano, esse período de estiagem, é grande a incidência de incêndios florestais. Nós do Corpo de Bombeza aqui de Pozo Alegre, temos realizado vistorias preventivas. Então, um período compreendido, segunda quinzena de maio até o mês de setembro, vistoriamos aproximadamente 1.200 lotes vagos em Pozo Alegre. Encaminhamos a relação desses endereços para a prefeitura, para que os proprietários sejam notificados, para que regularizem o lote deles. Em Minas Gerais, o número de focos de incêndio aumentou em 88%, se comparado ao mesmo período do ano passado. E em Pozo Alegre, a situação não é nada diferente, o que motivou a Defesa Civil a decretar estado de alerta devido a baixa umidade relativa do ar e ao aumento no número de queimadas na cidade. Está muito seco os pastos, beira de mata, mata nativa, então quando pega fogo é complicado. Às vezes em mata mesmo, só Deus para ajudar a gente, porque tem uns lugares que você não tem nem como você entrar para se apagar, porque pega com as árvores secas, alta e acaba com a reserva, acaba com tudo. Para controlar o número crescente de incêndios, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil apostam na conscientização. A resposta nossa tem sido eficaz, combatemos vários tipos de incêndio, mas a prevenção nos ajuda muito. Então nós temos alguns folders, ou campanhas que a gente vai nas escolas, para divulgar, para que as crianças também repassem para seus pais, familiares e vizinhos a importância da prevenção do incêndio florestal. Todos os dias o Corpo de Bombeiros recebe chamadas para combater incêndios na zona urbana de Pouso Alegre, como por exemplo esta, que acontece próximo ao bairro São João. Mas a corporação faz um alerta. Essas ocorrências poderiam ser evitadas, já que elas são causadas pela ação humana. O cuidado é manusear fogos de artifício, próximo a florestas ou áreas rurais. É interessante que se tenha um cuidado, um certo zelo, para que essa diversão, que se show pirotécnico, não venha acarretar danos ambientais. Orientamos também as pessoas que estiverem transitando pelas estradas e rodovias, para que não lancem guimbas de cigarro às margens das rodovias. E principalmente, uma ação indireta que nos auxilia muito. Então, os donos de propriedade rural, que façam aceiro. Então, um aceiro nada mais é que você eliminar uma pequena faixa de vegetação, para que o incêndio não se alastre, porque não aumente suas proporções.